Meu amor é tanto que até tenho medo Medo do que possa me acontecer O que estou fazendo, só louco faria Em meu dia a dia não dá pra entender Enchei o seu nome no meu quarto inteiro Até no banheiro tem a imagem sua Pra lembrar você, ainda era pouco Interpretando meu papel de louco Tão apaixonado sai pelas ruas Nas ruas, nas praças e muros também Enchei o seu nome com água e dor E se Deus quiser, você vai voltar E vai compreender que foi por amor Mesmo que não venha para os meus braços E prove com isso que já me esqueceu Uma coisa eu sei, ficará provado Que em sua vida sou apaixonado E ninguém no mundo te ama o quanto eu Nas ruas, nas praças e muros também Enchei o seu nome com água e dor E se Deus quiser, você vai voltar E vai compreender que foi por amor Mesmo que não venha para os meus braços E prove com isso que já me esqueceu Uma coisa eu sei, ficará provado Que em sua vida sou apaixonado E ninguém no mundo te ama o quanto eu E ninguém no mundo te ama o quanto eu Na altura daquele edifício Mora um alguém tão apaixonado Este alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais a meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Veio com um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer As vezes à noite olhando do alto Os carros a passar Entre estes carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu As vezes à noite olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Queremos agradecer Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado Barreirinho, o cantor das Andorinhas E vamos lá, irmão Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amor em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio toca a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo E aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chora em segredo Esconda no quarto e chora em seu branco sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados E quando no rádio toca a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo E aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chora em seu branco sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amados separados Amados separados Do resto da vida Nas roupas de cama do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abre o meu peito O casaco verde que ela deixou Superbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro Da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo acordado Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Querida, esse nosso amor Seja com ela Como for, não pode morrer Você me ama loucamente E eu perdidamente amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz contigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados por duas pessoas Se a gente souber escondido Se a gente souber esconder Podemos viver sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito o paixão tem raiz Meu bem, estou feliz Meu bem, estou convencido E mesmo amando escondido A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz contigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Quero nesta noite que tudo comece De onde parou Quero ouvir de novo Eu ouvo todas as palavras Que você falou Repita baixinho Traze de carinho Sob meus ouvidos Sem parar o beijo Tire seu vestido E deixe meu corpo Sentir seu calor Depois de despida Depois de despida Fica enlouquecida É tão sensual Se entrega inteira De toda maneira Sem preconceito Libera geral Me xinga, me adora Me corta de espora Como se tivesse Tomando um fragão Me beija na cara Me arreia, me tara Me põe na cocheira Do seu coração Sou um puro sangue Que você cavalca Quando bem quiser Tô sempre arreado Para ser montado Por você mulher Me use a luz Pois sou seu bicho De estimação Pois o seu amor É minha razão Me deixe fechado No seu coração Depois de despida Fica enlouquecida Minha vida É tão sensual Se entrega inteira De toda maneira Sem preconceito Libera geral Me xinga, me adora Me corta de espora Como se tivesse Tomando um pagão Me beija na cara Me arreia, me tara Me põe na cocheira No seu coração Música Música Guardei a foto colorida Que você me deu Guardei o resto de perfume Que você deixou Guardei uma carta de amor Que você me escreveu Guardei as bonitas lembranças Guardei as bonitas lembranças De quando você me amou Música A foto toda colorida E desinibida Que fez com tanto capricho Pra me provocar O perfume que você usava Em seu lindo corpo Ficando ainda mais cheirosa Pra me conquistar Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar Música 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 A foto toda colorida Me desinibida Música Que fez com tanto capricho Pra me provocar Música O perfume que você usava Em seu lindo corpo Música Ficando ainda mais cheirosa Pra me conquistar Música Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar Música Pássaro grande Pássaro grande feito de aço Tirou os passos Tirou os passos do provador Mas não consegue silenciar A voz de ouro do cantador Entre sorrisos ou entre pratos O povo canta com o seu mito Cantor que canta Cantor que canta com o seu povo Povo que canta com o barrerito E premiando o grande público sertanejo Teodoro e Sampaio traz mais uma vez Esse grande artista Consagrado pelo povo O nosso irmão barrerito As mãos divina Não fez ainda A medicina Me levantar Mas fez o mundo Entender que a vida Fica mais linda Como eu cantar Música 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 Mundo afora Cantando vive Mesmo cativo Seu carinhar Vai abraçando A cada irmão Que é a razão Deste seu cantar Cantar que quase Emudecia Quando caia Aquele avião Deus deu-lhe a vida Não sente cansaço Entre os abraços Da multidão Música Chega mais Chega mais irmão As mãos divina Não fez ainda A medicina Me levantar Mas fez o mundo Entender que a vida Fica mais linda Como eu cantar Eu sei que a porta está fechada Que a campainha Que a campainha não funciona É feio se eu sair de carro E hoje voltei de carona Eu sei que eu até deveria Entrar de joelhos no chão Palavras não resolvem nada Seria humilde chegada De alguém que implora perdão Começo notando aqui fora A falta que eu fiz nesta casa A própria consciência A própria consciência me acusa Meu rosto queima como brasa É triste ouvir aqui fora Lá dentro meu filho chorar Talvez na ausência do pai A mãe já nem sabe o que faz E foram dormir sem jantar E foram dormir sem jantar Minha cadera tão triste Parece trincheira de guerra Onde uma família resiste Eu sei que ao bater na porta Meu bem vai perguntar quem é Não sei se a voz vai sair Porém Porém quando a porta se abrir Eu vou me atirar a seus pés E tudo que faz Tu você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor pra não Seguir o caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Sou de cara ferida Se não quem de nós Tu chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu paciente Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Lá você resiste Só eu que ouve A mim não resiste Só você não quer Alô E tudo que faço Você acha errado E o que você quer Não é certo pra mim É melhor pra não Seguir o caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara ferida Se não quem de nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Mudar agora Seu paciente Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu que ouve Pra mim não existe Só você não quer Eu vou te dar 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 Amém. 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 Alteira-se recolhida da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não puder ser. Intimidade querida, a testa de mim. Amém. Se foi com você, outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei, alguém assim como você. Vem me dizer, não derrei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos, e o seu beijo me dou. Eu quero provar pra você, a força do meu amor. Amor que não aceitou, uma outra fé. o Senhor me dou. Se é que se cansou de mim, eu te peço perdão. que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos, e o seu beijo de novo. Eu quero provar pra você, a força do meu amor. Amor que não aceitou, Uma outra mulher Quando eu estiver hoje de ti Ouça essa canção querida E eu cantarei só pra você És um pedacinho da minha vida Que no rádio está soprando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Pela saudade muitas coisas Pedaço da minha vida Aração do meu parecer Serei sempre o teu amor, querida Se um dia nos separarás Jamais te esquecerás Porque me ama pra você Providar Alô, 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 meu povo de Goiás-Lobos Pedaço da minha vida Pedaço da minha vida A razão do meu padecer E agora Você pra sempre eu queria O meu padecer Aô, meu samba novo, meu samba novo, meu samba agostinho Eu queria que Deus deste meu pau à força com o pão pelo fozinho Segura, menino Segura, menino Segura, menino Segura, menino Segura, meninos B Visão Bíblio E mais que fazer com essa dor que me bate Até se amor ouve no ar, se eu morrer Alô, Mato Grosso do Sul, Alô, Mito, Alô, Mato Grosso E o Rio Grande do Sul e Goiás O Brasil é muito bom, mas vocês são bons e mais O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas quando eu tô com o Leonardo Deu beijo e abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amadamente um bom Ainda ontem, jorei de saudade E mais que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou me mata O Senhor Mato esse amor ou me mata Mato esse amor ou me mata Mato esse amor ou me mata É minha cara, eu mudei minha palma Mas por dentro é o mundo O sentimento e a doença não sabe Seu amor ainda é tudo, é tudo Daquele momento até hoje estou em você Daquele maldito momento até hoje sou você Eu sempre o culpado de não ver você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É minha Ei meu mestre é Leonardo É meu irmão É a voz mais bonita do Brasil É o nosso rote estúdio brasileiro Leonardo O cara mais foda da nossa música certa vez Vai, vai, vai Sei não devia dizer Disse perdoa E perdoa Por dentro é o mundo Tem que eu te encontrar E sorrir numa rua Mas por que a nossa vida Nos faz tão perder Nos deparamos Quanto é que a gente vai chorar Por dentro É que a gente vai morrer Mas por dentro eu não morro Posso te levantar A doença não sabe Seu amor até tudo Tudo Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento até hoje Somos, só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse erro terrível de amar ou não ter Diga que você já não me ama Diga que você já nem se lembra mais de mim Diga que você já encontrou alguém por aí Diga que você já nem se lembra mais da gente Pode até falar que eu sou meio inconsequente Diga a verdade Pode contar Pode desabafar Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já encontrou um outro alguém Quem te faz feliz de verdade Quem te traz felicidade E jamais para você Sofrer como eu fiz Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente Diga que você já nem se lembra mais da gente O que é Deus? O que é Deus? Somente vim dizer a Deus e partir Não vou nem sequer pedir o beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais mirar o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Não existe mais lugar Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor Morrer Quando no seu coração Eu morri Não tem o coração desse cabelo Pra apaixonar Alô, 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 alô Alô, mulher Alô, alô, você quer abraçar essa música aí? Vem, tá machucando Tá doendo Mas eu quero mais Muito mais Não precisa mais mirar se o rosto 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 Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor Morrer Quando no seu coração Coisa linda Ao te ver pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar tão negro Que linda, que linda Me fez nascer no meu peito Essa paixão Eu agora Já não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos por mim É de tudo os meus E boca de louca que eu tenho Te pela comi Calar sua boca bonita Com muitos beijos Valeu! Valeu! Eu vou te ver! Alô, meu tocantinho esquerdo, alô, meu tocantinho, alô, Paraná, Rio Grande do Sul, alô, Santa Catarina Eu agora não durmo direito, pensando em você, eu também só penso em você Lembrando seus olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho de ter amigo Para sua boca, vem ver que eu quero dizer Princesa, adeus, a da minha poesia Os meus sonhos quero te ver Princesa, adeus, a dos meus pensamentos Enfrento uma chuva ou alguém Para poder o povo te ver Princesa, adeus, a da minha poesia Pernura da minha, nos meus sonhos que eu tenho de ter Princesa, adeus, a dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou alguém Para poder o povo te ver Ai, 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 ai Alô, cabarejeiros do Brasil Sem essa música não existiria cabaré Sem essa música Leonardo e Eduardo Costa jamais estariam juntos aqui Princesa, adeus, a da minha, ai, 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 ai Princesa, adeus, a da minha, ai, 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 ai De que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Alô, meu povo Olha só, meu, meu povo Alô, meu povo Como liberaço do piano A santeja perto ao santejo A santeja perto ao santejo Eu posso passar aqui, meu filho Salvo desse ambiente Pelo amor meu Mas é que quando a noite Doar-se a punição No calão da aurora Os integrantes da vida E a vida do mundo Se foram E a dama da noite Estava comigo Casou e foi embora Fecharam-se as portas Sozinho, sem o léu Eu tive que sair Saia de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma bláquia Que não estou no sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite A boate azul A boate azul O primeiro grande sucesso Do cabaré Alô, Paraná Comenagem, acho que o rei Paraná Dos grandes duplas Da história do Brasil E do planeta Estou sozinho Livre de novo Livre e outra vez O amor Caio 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 Por causa da valor Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a parma de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que formam essa minha solidão O sonho de espinhar Ainda estou sentindo a parma de você Ainda estou sentindo a parma de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Aprender Que 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 Tchau, tchau.